No voado escondido nesta selva de leões Começo animais de toda a espécie e façóis Tenho veneno-se quais curas diferentes Sou mordido por vibras neste antro de serpente Em armadilhas dudadas Desenvolvidas, pesadas Em armadilhas dudadas Pensadas Estudadas Deslizando baixinho para as minhas ambições Contemporado com vinho com um toque de ilusão Tenho um principal prato num banquete de canivai Sou surpresa especial neste âmbito que é normal Sentir-me com os meus céus Sentir-me com os meus céus Sou um gurê normal Disfarçado de cão Apenas quero a minha aliança Sou um consenso normal Disfarçado de gato Apenas quero a minha aliança Apenas quero a minha aliança Apenas quero a minha aliança Eu morar Eu morar Eu morar Seguir no cacos Nós fora Eu Eu sei que Eu sei me Eu 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 Me prende fora Do, do, do Do, do Do, do, do Do, do, do Do, do, do